Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de pandemia, surge uma grande dúvida. Será que uma vacina corresponde a uma externalidade positiva? Acompanhe com a gente. Em função da pandemia de Covid-19, vem à tona a discussão sobre as vacinas. Por outro lado, toda vez que nós falamos de uma vacina, nós estamos nos referindo a um conceito econômico que é o de externalidade positiva. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Antes de iniciarmos, nós precisamos entender o conceito de externalidade e depois de externalidade positiva. Para começar, vamos ver a seguinte questão. Toda vez que nós tomamos uma decisão, seja eu, Haroldo, individualmente, ou uma empresa, nós agimos geralmente pensando apenas nos nossos interesses privados, ou seja, no meu interesse pessoal. Por outro lado, quando tomo uma ação, mesmo que de forma privada, esta ação pode gerar um impacto para várias pessoas, ou seja, causar um impacto social. Pensando nessa ideia, vamos agora definir formalmente o conceito de externalidade positiva. A externalidade positiva corresponde ao benefício que, quando um indivíduo, uma empresa, um agente qualquer, ao consumir um bem ou um serviço, gera benefícios e efeitos positivos para toda a sociedade. Peraí, Haroldo, que história é essa de quando eu consumo um bem, estou gerando um benefício para outro? Vamos dar um exemplo. Imagine você vai abandonar o seu carro e, a partir de agora, vai ao trabalho de bicicleta. Veja que você está gerando uma externalidade positiva. Ao utilizar a sua bike, você está deixando de emitir gases de efeito estufa e, consequentemente, gerando uma contribuição para toda a sociedade. Ou seja, isto gera uma externalidade positiva. Portanto, eu quero que você tenha em mente o seguinte, quando eu tenho uma externalidade positiva, o benefício social é muito maior do que o benefício privado. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês é o benefício para a sociedade do consumo daquele bem ou serviço é muito maior do que o seu benefício pessoal. Vamos imaginar a nossa velha tesoula... Tesoula? Tesoula é cebolinha. Vamos imaginar a nossa velha tesoura marchaliana, ou seja, a interação entre oferta e demanda. Imagine um equilíbrio inicial, onde eu tenha a curva de oferta correspondendo exatamente ao custo marginal social, onde, do outro lado, eu tenha a minha curva de demanda correspondendo justamente ao meu benefício marginal privado. Veja que eu teria um ponto de equilíbrio. Vamos imaginar aqui um ponto P1, Q1. Como nós estamos nos referindo a uma externalidade positiva, o benefício social é muito maior do que o benefício privado. Portanto, eu tenho uma curva representando o meu benefício marginal social maior do que a minha curva de demanda original, que representava apenas o meu benefício marginal privado. Veja que agora eu tenho um novo ponto de equilíbrio. Neste novo ponto de equilíbrio, eu teria uma quantidade maior a ser consumida e vendida e com um preço relativamente maior. Em outras palavras, o que nós observamos dessa minha discussão? Que no mercado livre, onde estaria o consumo? Em Q1 e sendo comercializado a um preço P1. No entanto, isto seria socialmente ineficiente. Por quê? Porque nós temos uma situação de externalidade positiva. E nesta situação, eu não tenho custo marginal privado igual ao benefício marginal privado. Pelo contrário, o benefício marginal social é maior do que o privado. Dessa forma, o que eu estou querendo mostrar para vocês e discutir? Que eu migrei a quantidade, saí de Q1 para Q2 e criei também o que nós chamamos de perda de bem-estar social. Então, qual é o resumo da ópera que eu quero deixar aqui para vocês? Quando nós estamos, especificamente falando de uma externalidade positiva, no livre mercado, eu estaria consumindo Q1, que é menor do que Q2. Ou seja, teria um subconsumo, um menor consumo do que aquilo que seria socialmente ótimo. Mas, Haroldo, afinal, o que você está querendo dizer com subconsumo? Quando nós nos deparamos com uma externalidade positiva, eu mostrei para vocês que as pessoas tendem a adquirir, comprar menos do que o ponto socialmente ótimo. Isso nos mostra que, sem a intervenção do governo, as pessoas consumiriam menos itens, tais como transporte público, educação, itens que geram externalidades positivas. Você já falou tudo isso? Para falar que se o governo intervir, o cara não vai andar de metrô. De forma bastante simplificada, pessoal, o que eu estou querendo brincar aqui e dizer é o seguinte, se o governo não intervir, quando eu tenho uma externalidade positiva, olhe para você, certamente você utilizaria menos transporte público, utilizaria menos metrô. Isso nos mostra que, num livre mercado, as pessoas olham apenas para o seu benefício privado. de forma a reduzir, eu teria um subconsumo daquilo que é ótimo em termos sociais. Peraí, Haroldo, então você está agora defendendo que o governo interfira no mercado. Eu estou dizendo o seguinte, externalidade é uma falha de mercado. E quando nós temos falhas de mercado, o que a teoria econômica nos diz é que o governo pode intervir, atuar para levar o mercado num novo ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio onde nós tenhamos justamente o ótimo social. Essa intervenção do governo pode acontecer de diversas formas. No entanto, quando temos uma externalidade positiva, a forma de atuação e intervenção do governo mais comum se dá via subsídio. Quando eu digo um subsídio, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, é como se o governo pagasse uma parte do custo da empresa de forma a reduzir o preço deste produto e estimular cada vez mais a aquisição daquele bem ou serviço, dado que ele gera uma externalidade positiva. Mas, Haroldo, qual é a relação de tudo isso que nós estamos comentando com a vacina? Onde é que entra toda a nossa história da vacina contra a pandemia de Covid-19? Vamos olhar e analisar especificamente o caso de uma vacina. Quando você toma uma vacina, você não está gerando um efeito apenas para você. Pelo contrário, você irá causar um impacto para as pessoas que estão ao seu redor e para toda a sociedade. Portanto, as vacinas são um exemplo interessante de externalidade positiva. É interessante observar que uma pessoa não vacinada, ela acaba contribuindo, caso seja infectada, para propagar o vírus. Então, é interessante observar que uma pessoa não vacinada, acaba, caso seja infectada, ela pode gerar diversos outros problemas, como ser internada, gerar custos econômicos, especificamente do seu tratamento no sistema de saúde. Portanto, a vacina, mais uma vez, é um ótimo exemplo de externalidade positiva. Se nós avaliarmos quando eu tenho uma pessoa infectada, os custos econômicos são diversos. Seja ele aumento de gasto público no tratamento de saúde daquela pessoa, seja perda de produtividade do trabalho desta pessoa, seja sobrecarga do sistema de saúde em termos de cansaço e aumento da jornada de trabalho de médicos e enfermeiras. De tal modo que, mais uma vez, é sempre pensar na ideia. O consumo de um bem ou um serviço, tal como a vacina, gera um benefício privado. Mas o benefício social, o fato de você contribuir para amortizar todas essas questões, é muito maior do que o seu benefício privado. De tal modo que o benefício social é maior que o benefício privado. E isso é o conceito de uma vacina, ou seja, de uma externalidade positiva. Pessoal, veja que interessante. Quando eu estou falando da questão de usar máscara, eventualmente ficar em casa, usar as questões de proteção, seja sanitizantes, álcool em gel, eu estou tomando uma ação privada, mas que gera também benefícios sociais. Ou seja, também são ações que geram externalidades positivas. E mais do que isso, o que eu quero mostrar para vocês, mesmo para quem é adepto de todo neoliberalismo, nós sabemos que, em situações de falha de mercado, o governo deve intervir com vistas a levar o consumo daquele bem ou serviço que gera uma externalidade positiva para o ponto de ótimo social. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Hoje nós discutimos que nem sempre a mão invisível de Adam Smith consegue fazer a sua mágica. e mais do que isso, nós conseguimos discutir e avaliar a importância de uma vacina. Afinal, se trata de uma externalidade positiva. Valeu! Obrigado! Obrigada! Obrigada! Obrigado.